Eu não sei como agir quando a gente esfarra Não sei se eu te encaro ou se eu viro a cara Assim me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que dormir quieto só não abre o jogo E os teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa Teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa Eu não sei como agir quando a gente esfarra Não sei se eu te encaro ou se eu viro a cara Assim me deixa sem graça Tu passa, não fala, mas olha no olho Deixando a vontade de sentir teu corpo de novo Eu sei que dormir quieto só não abre o jogo E os teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa E os teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa E os teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa E os teus sinais tão confundindo minha cabeça Seu dedo nega, mas sua boca dá certeza Quando me morde, quando me beija Quando a sua língua deixa minha língua presa